Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos Moshpit 8. Neste episódio temos dois convidados, o Márcio da equipa da Moshpit Gaming, e o Daniel Fox Cosplay Ramos, que é amigo aqui da equipa. Hoje, como já podem ter reparado, se calhar um bocadinho indumentária e se calhar memorabilia, vamos falar de Metal Gear. E então agora para arrematar bem o tema, porquê Metal Gear? Quem é que se oferece para começar com este tema? Um tema pesado. Porquê Metal Gear? Ninguém se oferece. Ok, vamos para a ordem alfabética, vamos ao Daniel. Porquê Metal Gear? Porquê não outra série, tipo Splinter Cell, Hitman, Tiff, Va? Ok, porquê Metal Gear e não Thief ou Splinter Cell ou mesmo Syphon Filter? Porque o próprio Metal Gear foi o primeiro dos jogos de Stealth. Foi um dos primeiros jogos mesmo de Stealth, ou pelo menos um jogo em que focava, em que o jogador tentasse passar o mais supercebido pelas guardas do que possível. Enquanto que os jogos, na altura, diziam, é, pum, pum, mata, mata. Ganham pontos a dispararem em milhos. Sim. É um monte de... E, portanto, me apanho a falar que o próprio franchise de Metal Gear dura há mais de 25 anos, e foi bastante ao longo do tempo e também a sua própria história e o que deu origem às Kojimis, como os fãs de jogos de Hideo Kojima lhe chamam. Sim. Mas já foi depois também outras Kojimis, também já vieram outros títulos, não é? Mas sim, o Metal Gear é que foi aquele que levantou o véu, vá. Exato. Foi a própria saga Metal Gear que realmente trouxe ao mundo o Hideo Kojima. Apesar de ele ter tido o jogo antes do Metal Gear, foi mesmo o Metal Gear que lhe deu o estrelato na indústria de vida aos jovens. Sim. Isso é verdade. E também aquela inspiração, não é? Que ele tinha dos filmes e tudo. Deu-lhe a oportunidade também de fazer jogos. Márcio, para ti, porquê é Metal Gear? É simples porque, para mim, Metal Gear é a melhor saga de sempre dos videojogos. Tudo que envolve história, que não é nada simples. Ainda há pouco tempo vi um meme na net, em que falava da história de Kingdom Hearts, que eu não conheço nada, mas sei que é muito completo. E depois tinha a parte do Metal Gear, em que dizem que Metal Gear é muito mais completo. E essa cena do Metal Gear é... não há mais uma razão. O jogo de frio é o Metal Gear só, para vocês chamarem. Ok. Onde, para mim, foi onde comecei com tudo. E esse jogo, para mim, hoje, é mágico, né? Hoje é o jogo de frio de sempre. Com os glices, como vocês já falaram nisso. Sim, sim. Tem ali um balanço perfeito de Kojimis, não é? Sim, já se nota muito que Kojima tem a ver com as influências de filmes. Porque aquilo é só um jogo. Parece um filme. É só um filme novo, sei lá, do Van Damme. O que é que eu tenho? Sim, até porque eu lembro-me na altura do documento do Metal Gear, o Hideo Kojima ter se inspirado na personagem do Solid Snake para o Metal Gear Solid, no Christopher Walken. Ou seja, no modelo facial do Christopher Walken. Que é, lá está, aquela inspiração dos filmes que ele sempre teve toda a sua vida e que, a partir do Metal Gear, foi tipo, ok, eu vou fazer filmes interativos. Mas, por acaso, isso do modelo do Solid Snake ser baseado no Christopher Walken, não é que se nota ou é isso no Twin Snake. Sim. Tu olhas para o Snake e notas que é muito parceiro ao Christopher Walken. Tem ideia. O Twin Snake também consegue. Pega no Metal Gear Solid, não é? E dá-lhe um twist. Exato. Com os poliginais. Com os poliginais. Diferente. Com os poliginais. Com os poliginais. Pronto, Nicole. Para ti, por que o Metal Gear? Para mim, é um bocado como o pessoal disse aqui. Também acho que foi o grande jogo de stealth que catapultou tudo isto. Porque vamos lá ver. Se não houvesse Metal Gear, provavelmente nem sequer existisse Plinter Cell nem Hitman. Muito provavelmente, digo eu. Porque foi, basicamente, uma grande inspiração que o Metal Gear trouxe. É uma união, né? Não sei, não sei, não sei por causa que o Hitman, na altura que o Metal Gear, é assim, o Metal Gear sem ser o Solid, talvez, talvez tenha sido uma grande... Exato, sim. O Metal Gear saiu em 87. Exato, sim. Em 91. Em 91. Em 91. E depois o Metal Gear Solid saiu em 98. Na Europa, sim. Em 98. Sim. Sim, sim. Não sei quando é que o Hitman saiu, nem sei quando é que começou o Spider Cell. Joguei alguns dessas sagas, mas não faço ideia de quando é que foi o primeiro. Quando é que apareceu. Realmente, ao dia 5. O Hitman, acho que o primeiro foi em 90s ou 2000. Acho que foi ali em 98, 99, 2000, 2001. Espera aí. O Spider Cell apareceu em 2001, que é Xbox. O Hitman, na altura do PS2. Antes disso, não ouviu falar de Hitman. Pois o Hitman apareceu, foi um bocadinho comotivo. Apareceu no PC e, pá, na altura o PC domineava Quake e Unreal Tournament, por isso o Hitman se calhar perdeu um bocadinho de população por causa disso. Mas é curioso ver como nasceu o Metal Gear, porque o Kojima estava a levar na cabeça, porque eles não queriam que fosse assim, eles queriam um jogo de ação e ele disse assim, ah, vamos fazer isto por causa das limitações técnicas do MSX. Queremos um jogo de ação, isto aqui não vai vender, que é isto, que é esta porcaria. E por acaso vendeu. Não, mas por acaso na Konami tinham visto que o jogo estava a ser muito bem recebido aos jogadores testes. Mas antes disso, antes disso cascaram no Kojima. Exato, cascaram no Kojima porque já estavam a contar, pá pá, este vez fez um jogo mau e agora vai detectar outro jogo que provavelmente vai dar mal. Penguin Adventures foi uma jogo de Kojima. Só que eles começaram a ver. Só que eles começaram a ver depois, alto é, os jogadores testes do teu lado, alto aí. Mas eu acho que foi só tipo na Ásia, ou nesse caso no Japão, não é? Porque depois vais ver na Nintendo, na NES, sai o Metal Gear. É mais ou menos parecido. E depois sai o Metal Gear, o 2, para a NES, que é tipo em 2D. Parece que foi a mesma coisa. O Kojima nem o outro. Nem o parte da NES, nem o Snakes Revenge. Ele foi contra... Nada de acordo com ele. Eles lançam o Snakes Revenge. Foi tipo o Zelda 2. Fazem em 2D. Eu sai de scroller. E depois... Hum... Tá bom. Exato. E lá está. Depois acontece aquilo que era contra o espírito, pá. Original do jogo. Que era ser stealth. E depois nos 2 é... Tu és o rompe, mata pessoas. Tá-se bom. Exato. E para terminar aqui o meu porquê de Metal Gear. É pá, foi o primeiro jogo que realmente me fez apaixonar pelos jogos. Foi o Metal Gear Solid 1 da PS1. Foi aquele jogo que o meu pai esperou-me com aquilo uma vez à frente. Estava ele a jogar. É pá, aí com uns 4, 5 anos. Ele só me diz assim. Quando conseguiste terminar este jogo, vais conseguir jogar todos. Este é o jogo mais difícil que há. Eu fiquei com aqueles amigos. Eu quero jogar este jogo. Eu quero. Eu posso jogar. Então quando ele me deu a PS1 para o meu último 8 anos. Ele deu-me aquilo para o meu para ficar definitivamente para mim. Foi logo a primeira coisa que eu fiz. Foi pegar na Metal Gear. Estar no console. E assim. Eu vou fazer isto. Com aquilo na cabeça. Desde que ele tinha dito aquilo. E faz apaixonar pela saga. E é a minha saga favorita também. Não tem hipótese. Por acaso, eu comecei a saga pelo 3. E foi literalmente esta cópia que eu tenho. Porque foi um primo meu que me deu na altura. Eu ainda não sabia nada. Isso é a versão promo, não é? Isso é a versão promo, não é? Hã? Isso é a versão promo? Não. Eu acho que é a versão de imprensa. Ah, é. Pois. Pronto. Na altura o meu primo deu-me. Deu-me esta edição. Eu não me fazia a mínima ideia do que era o Metal Gear. Como deve ser. Comecei a jogar. Comecei a jogar. Enturei a estética e a temática da Guerra Fria. E comecei a ficar bem. Sim. E é. Exato. É. Também aqui está. E o Metal Gear Solid 3. Sim, sim. Também foi aí que no Subsistence começou o online. Mas isso aí já é outro assunto. O primeiro Metal Gear online. Exato. Ah, o original. Não, esta é a versão... Acho que isto veio da Alemanha. Mas essa não é que interessa, não é? Por acaso eu tenho uma versão em Português e uma versão em Alemanha. E depois... Não, ainda são uns quantos jogos. Se tu for, principalmente, vai buscar aí a coleção inteira. Mas depois também surge aquela... Não pode sim. Não pode sim. Aquela dicotomia agora que falávamos de Metal Gear Solid 3. Há muita gente que diz que o melhor jogo da saga inteira é o 3. E depois há o pessoal que diz que é o 1. Há sempre aquela guerra. Sim. O ínfame Metal Gear para a NES. Sim. Eu tenho muita gente a dizer que o 2 é o melhor. O só é o 2. Também. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo. Eu faço parte desse grupo. Há muita gente que mata por dizer isso, mas eu prefiro o 2 ou o 3. Há pessoas que preferem o 3. Há pessoas que preferem o 2. Há pessoas que preferem o 3. Há pessoas que preferem o 2. Há pessoas que preferem o 3. Eu acho que é difícil o facto de sermos tão diferentes mesmo dentro da mesma série. Mas eu prefiro o 2 por causa das temáticas. É aquele tipo de temática que até hoje em dia faz sentido. Principalmente hoje em dia que as redes sociais, a temática do Metal Gear Solid 2, saiu há quase 20 anos. Saiu há quase 20 anos, mas parece que saiu no outro dia. E é um pouco por causa disso que eu adoro a série. O 1 para mim acho que é o que está mais em termos de balanço entre complicado e simples. Acho que é o melhor. O 2 é extremamente complicado e o 3 então é... Mas isso sem dúvida. O 1 para mim é mesmo o top do top. E depois vou logo o 2 a seguir. Prefiro do que o 3 por acaso. Mas é porque o 3 aborda uma situação bem diferente. É a exploração da selva, a parte de teres que recorrer e não sei o quê. É um conceito diferente daquilo do primeiro Metal Gear. E acho que o segundo é um bocadinho mais semelhante do que o terceiro ao primeiro. Nós fomos a ver, quase todos os jogos de Metal Gear têm uma temática ligeiramente diferente. Tem um núcleo, uma história núcleo que é a história primeiro do Naked Snake, depois a evolução para o Solid Snake e como é que eles interviram no mundo que o Kojima criou para o Metal Gear. Isto é um artigo de janeiro de 2001. Sim, sim, sim. Ainda tenho umas quantas revistas disso. Eu também tenho. Muito bom. Ainda tenho umas quantas revistas disso. Eu já não sei onde é que eu tenho as minhas. Mas, por exemplo, a história automática do Metal Gear Solid 3 é mais a temática da lealdade perante uma nação ou ideais. e também o perigo de uma guerra nuclear em plena Guerra Friano. Imunente. Ou seja, à distância de um botão só. Exato. Ou de um telefonema, que era... E é um bocadinho uma das razões pelo que o Kojima fez, não é? Ele nasceu em 64, se não me engano. Nasceu em 64 e... Ou em 63, já não sei. Eu sei que ele fez à volta do Metal Gear Solid 3, à volta do ano de nascimento dele. Ele quis abordar isso. O Japão teve, como vocês sabem, um grande impacto com as armas nucleares e isto tudo. E então... Vemos o caso do Godzilla, que também depois faz um bocadinho de leak no Metal Gear, não é? Com os... Exato. Com as VR Missions e assim. E então... Eu acho que o 3... O 3 é aquela mistura perfeita entre 007 e James Bond. Parece assim. Parece assim um bocadinho redundante, mas... Só aquela introdução. É muito. É muito. Ou tenta nascer James Bond, mas já é o mesmo turno. Não sei se vocês estão a perceber a minha onda. Eu estou percebendo. É NPR redundante, mas... É uma mistura entre forças especiais durante a Guerra Fria, thriller de guerra e 007. E 007. Yeah. Sim, sim. É um bocado uma mistura ali. Eu sinceramente gosto. Os meus favoritos. O meu top 3 é capaz de ser o Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 1 e o 3. É sim. Eu... O 3 às vezes luta com o Peace Walker, mas normalmente ganha. Normalmente ganha. É sim. Para mim o 3 está no topo. Tanto em termos de jogabilidade, como de história. Porque lá está. O que importa no jogo é ter uma boa história, ter uma boa jogabilidade. E o 3 conseguia ter isso. Conseguia ter, apesar de haver as limitações que tinha na altura para o PS2 para um jogo deste género, ainda conseguia executar bem. E também compensava com personagens interessantes e possíveis... Ai, possíveis... Extremamente interessantes. Quem é que ganha o Metal Gear Solid 3 e não se lembra da luta contra o The End? Ou... Ou o The Pain. Ou o The Pain. O The Pain é tipo das lutas mais esquisitas. O que é que tu vais lutar? Contra Avelhas. Contra Avelhas. Ou então o Bateia. Estás a lidar com o Bateia que anda por ali. Exato. Ou então contra o The Sorrow, não é? Estás no rio depois mortos. Estás no rio depois mortos e... Depois tens que tomar a pila para renascer do nada. Exato. Só é estranho ainda por cima. É lixa-te. Quanto mais pessoas tu mataste durante o jogo até aquele ponto, mais tu te lixas naquela luta. Que é muito bom só para fazer com que a pessoa pense muito bem. Para tu refletires naquilo que tu fizeste durante todo o jogo. Já agora que estamos numa temática de top 3, vá, Márcio, qual é o teu top 3? Pá, Metal Gear Solid da PlayStation 1, no caso. Metal Gear Solid 3 e depois em terceiro lugar eu acho que nunca pensei nisso. Não sei se era. Não sei se. Em princípio eu diria que a pele é só esse 4 para o final. Ok. Mas... Ou o 5. O 5 pela sua jogabilidade. ainda hoje para mim eu tenho 5 ou 6 anos não tenho erro já vai caminho dos 6 para mim é o melhor jogo em terceira pessoa neste caso, não é? com o melhor jogabilidade que eu joguei até hoje não se vê em um jogo tão fluido e aquilo é tão natural o jogo eu já joguei muito em terceira pessoa mesmo em termos de animações e tudo para mim é dos melhores o motor de jogo não tem nada igual o motor de jogo foi excelente mas é assim mas sim o motor de jogo, o Fox Engine nota-se que foi um motor mesmo feito para aquele propósito o propósito do Fox Engine era mesmo para jogos de Metal Gear ou qualquer outro jogo que pudesse beneficiar daquela motor de jogo por isso é que a Konami pôs o Kojima fora da empresa e pôs o PES o Fox Engine usou para fazer o jogo sim, sim, sim porque eu disse não porque? porque a Konami pronto é a Konami vamos ser sinceros o Kojima o Kojima gastou muito dinheiro naquele motor de jogo e a Konami disse a gente tem que reaver este dinheiro de volta está aqui muito dinheiro perdido aqui neste outro museu e aproveitaram para fazer o remake do Pachinko não é? vamos falar nisso quer dizer se calhar mais para a frente em qual do T-top mas por acaso o Metal Gear Solid também está no meu top está ou em segundo ou em terceiro lugar o Metal Gear Solid também está no meu top 3 o 3 está sempre naquele top nenhum outro jogo do Metal Gear Solid vai lutar lá e depois a lutarem pelo segundo também foi o teu primeiro não foi? para o que tu disseste também foi o teu primeiro por isso e não só é por causa da temática mesmo que toca comigo eu gosto da temática da guerra de feria a própria história as personagens e a jogabilidade foram muito boas e depois está ali a lutarem pelo segundo e terceiro lugar estão o Metal Gear Solid 1 e o 5 ali a engalfinhar-se em quem é que fica com o segundo lugar 1 porque era muito bom em termos de história mas em termos de jogabilidade está muito limitado por causa das habilitações da PS1 e depois está no 5 Deves ter reparado mais nisso que se calhar nós os três já começamos a jogar desde o Metal Gear Solid Exato Agora que falas falas nisso no jogabilidade e se calhar também gráficos eu joguei o Metal Gear Solid só jogou em 10 mil só joguei eu estive a Playstation em 1999 e em outubro do ano passado voltei a jogar para o jogo e joguei num plasma num LCD sim, sim, sim 5 mil caloradas e não me fez confusão e a pessoa começava a jogar virou-se para mim e disse-me assim como é que tu consegues virar alguma coisa nesses gráficos e eu olhei para a televisão e aí a pessoa disse mas eu consigo ver e consigo jogar e não me fez confusão nenhuma mas portanto em vários fóruns depois comentei e a gente diz que não consegue jogar esse jogo por ser tão antigo não sei se é por eu ter jogado na altura em que ele saiu ou se a gente nunca jogou e não consegue jogar aquilo pois é não sei se consegue eu percebo um bocadinho esse eu percebo um bocadinho esse eu às vezes tenho dificuldade eu tenho por exemplo já tinha falado anteriormente sobre jogos antigos e tem mais facilidade em pegar num jogo que eu já conheço voltar a jogá-lo sendo antigo do que pegar num jogo antigo que nunca tenha jogado e tipo tem a mesma motivação para jogar não sei porquê que eu normalmente tento reforçar vários jogos antigos mas tenho essa dificuldade também pegando um jogo antigo e começar a explorá-lo que eu não tenha explorado anteriormente Metal Gear hoje em dia como eu já disse a Nicole acho e temos o caso do Xavier que tenta entrar um bocadinho na série mas nunca consegue porque a jogabilidade é complexa e consigo jogar hoje perfeitamente mas sei os problemas que a série em traspas tinha anteriormente que depois aparecerão completamente no Metal Gear Solid V acho que como já foi dito aqui é o ímpeto da jogabilidade está mesmo excelente estou no cenário estou desculpa estou afim já mas todos os jogos ao longo dos anos a não ser que tivessem uma jogabilidade mesmo muito simples no caso do Metal Gear não tem essa vantagem que jogos por exemplo o FIFA tem eu por exemplo eu hoje em dia não consigo jogar FIFA porque já estão com os controles muito mais complexos mas se me puserem a jogar FIFA 99 jogo muito facilmente porque estava habituado eram controles mais simples posso passar anos sem jogar e ainda me lembro mais a mão aqui no caso do Metal Gear é ao contrário não é uma jogabilidade simples é uma jogabilidade mais complexa e com as limitações da PS1 torna ainda mais difícil para jogadores mais jovens de conseguirem entrar no franchise com jogos antigos o Metal Gear Solid 5 acaba por facilitar porque já é controles muito mais fluidos já é um motor de jogo muito mais polido e otimizado para aquele tipo de jogo enquanto que o Metal Gear Solid 1 lá está foi feito com muita limitação técnica por causa da PS1 ter espaço limitado ter memória gráfica muito má mas ao menos eles conseguiram ali tentar compensar com os fates por exemplo a história de forma interessante é que o Kojima preferiu a Playstation para programar que é para mim ele preferiu a primeira Playstation para programar o jogo e tudo do que o resto ele diz que era 3DO o primeiro o primeiro exato ele lembro-me do primeiro ser para 3DO a ideia dele era para 3DO mas depois mudou de ideias quando viu os gráficos da Playstation pois porque na altura a Sony foi uma consola que veio inovar o mercado por causa de ser muito mais fácil de programar jogos para a consola como também tinha uma capacidade gráfica e de memória muito maior por causa do xe mas lá está na altura tinham ainda aquelas limitações mas que desenvolvedores jogos acabavam de ser por arranjar de alguma maneira no caso do Kojima foi compensar com a história e algumas boss fights amaradas quem não se amou de ficar completamente parvo com ai posso sai comentar isso? sim sai comentar isso porque é como comentava nada como é que eu cheguei em Castlevania? put your controller on the floor o Castlevania foi no Twin Snakes não é? quer dizer não não tem novos é verdade tinha novos dois mas é verdade estava a me esquecer que o Sinfonia é verdade eu estava a dizer isso por causa que no Twin Snakes tu tens os jogos da Gamecube mas já estava a me esquecer do Sinfonia que saiu para o Playstation e basicamente marcou uma geração Nicole você tem top 3 então? o top 3 é o Metal Gear salido como é óbvio depois é Metal Gear Solid 2 e depois é Metal Gear Solid 4 nem tenho que pensar muito o 4 o 4 como viu o 4 era um o 4 foi muito bom eu gostei sim eu também gostei o fato que ele usava na cultura Octocamel o Octocamel o Octocamel eu escolhi a nave já no 4 já era muito boa já se eu andei não disse 7 acho eu não? o 4 foi em 2008 2008 2008 2008 ok até agora por acaso foi o ano que eu comprei a PS3 e jogou logo pelos vistos até pensei que era em 2007 mas eu pus o propósito do do 4 eu na na altura na PS3 eu não tinha troféus ah não? eu não tinha troféus passado uns anos ah não? tive que o passar muitas vezes já não se foram 6 ou 7 vezes tive que o passar o Jogador ao fim e e nunca me cansei é é pela última eu tive que passar muitas vezes aquele aquele ato 4 eu acho que é o ato 4 ou é o 3 tu regressas a Shadow Moses ah eu chorei eu chorei tanto eu chorei tanto é o 4 é o ato 4 principalmente na parte da câmera e quando chegou lá tudo isto eu fiquei um monte de tempo olhando para a televisão a olhar aqui não acredito aquele momento foi mágico não o 4 o 4 é muito bom em termos de história mas lá está foca-se demasiado na história e depois tens um bocadinho de desvaloridade entre pedaços da história eu sinceramente ainda tinha um problema muito grande com isto ainda tem o recorde do Guinness por acaso ainda tem ainda tem ainda não tiraram o recorde do Guinness do 4 acho que vai ficar acho que vai ficar eu tenho um problema com o 4 com a história em si é assim a história em si é interessante há elementos que se sintam chatos mas em geral a história é gêna nem é questão de ser enxeto é mais eu acho é aquela essa não é essa é não é não é é americana não é é americana pois no Japão é que eles só lançaram essa versão também que na Europa lançaram configura e no Japão só lançaram essa versão não sei se na América acho que lançaram também a configura por isso que eu consegui não fiz conclusão e há essa aí essa é a mais recente mas por acaso o meu problema com o Metal Gear Solid 4 é o facto de de pegar muito em pontas soltas e tentar não colocá-las soltas por assim dizer acho que eu imagino o Metal Gear Solid 4 como uma cozinha tens muitas panelas e depois o Kojima está a tentar fazer o cozinhado em todas e não sei os ovos estrelados exatamente já viste mas sim acho que é um problema o problema para mim maior do Metal Gear Solid 4 é isso tem ali por exemplo vai buscar personagens que estão esquecidas ou vai buscar o Dr. Madnor que é tipo está esquecido não me conta Dr. Clark também que depois afinal já era Paramedic não sei eu falo para mim o Metal Gear Solid 4 é o que eu gosto menos da série um bocadinho pela jogabilidade em que é um bocadinho pesada e vi assim isso no online tu tinhas lá um Upwork que aumentava a velocidade da personagem e depois mesmo em termos de história e tudo acho que se calhar tipo é lá aquilo que a gente estava falando agora as coisas emites ou deixa a sua mente aberta e faz as coisas emites a toda a força e eu acho que ele percebe a ser um bocadinho mais restringido Tu não podes jogar um jogo do Metal Gear ou qualquer outro jogo produzido do video mas sem teres uma mente aberta É é verdade Eu sei disso acredita eu sei disso que não é fácil falar é verdade não mas é a verdade é essa é difícil meter uma pessoa eu lembro-me quando era pequeno eu comecei a jogar o Metal Gear Solid o primeiro Metal Gear Solid eu lembro-me como era difícil meter amigos meus a jogarem aquilo não era fácil tu ia dizer ah tu tens um ninja azul e vermelho passou o Spider-Man e tem uma espada blá 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 e depois tu estás de fato e depois estás invisível e a grande maioria deles jogavam uma pisca tá bom isso é que é difícil mas é mas nisso é pá não gostei assim tive um tive no meio termo entre a gostar e a desgostar do Metal Gear Solid para mim foi demasiado filme e pouca jogabilidade e a jogabilidade que tu tinhas não não te dava tanta razão não te justificava tanto tu ires completamente sorrateiro porque acabavas por ter uma variedade tanta de armas mas tens dificuldade nenhuma em encontrar armas e munições que tu talvez sim pode tentar resistir à tentação mas esse argumento também pode-se utilizar com o Metal Gear Solid 2 e com o 3 também tens muitas armas o 3 talvez não porque o 3 tens as limitações tanto da bateria como dos dos silenciadores mas por exemplo o 2 tu também no 2 é assim o 4 é o único em que tu acabas por ter muita dificuldade em conseguir fazer tudo à bruta não tens qualquer dificuldade em fazer essas coisas já para o ter no 4 no 2 e no 3 tu vais ter muita dificuldade principalmente no 3 no 3 a partir do momento em que tu começa a desdetetar vai ser uma chance para tu livrares deles e depois tens que ir para a correr e tens que ter atenção ao teu negócio de stamina no 1 sempre desdetado toquem a música do Benny Hill o 2 também é um bocado a mesma coisa toca a música do Benny Hill a Foz da Ilha porque o 2 não precisas o 2 o 2 consegues meter toda a gente a dormir e opa estás na boa sim mas o problema é que a partir do momento em que tu tens que acarregar os outros vão ter a 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 ter vem gente com escudo e até vinha lugares com escudos sim sim a senhora tu trouxe também que tens uma inteligência artificial muito boa para a altura tinha uma inteligência artificial em termos de inimigos eu lembro-me a primeira vez que eles fazem um flanking e eu oh shit vou ter que sair daqui vou ter que começar ainda tem balas para isso tudo e tive que que me adaptar pronto em termos de série diz diz depois também tinhas era no Peace Walker e até no 5 os inimigos também se adaptavam à tua maneira e faziam táticas mesmo sim 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 só que não é que tu tinhas o 3 o 3 foi em 2005 não é? tu tinhas uma inteligência artificial para 2005 acho eu 2004 2004 sim ainda foi em 2004 o Subsistence é que foi em 2005 6 acho que foi em 2004 o Portable Ops em 2005 6 depois o Subsistence em 2006 com o Portable Ops Plus é para isto a série já está já está muito grande eu já não consigo procurar mas acho que foi à volta disso mas já há um bocado de baixo no Metal Gear Online o primeiro que estava no Subsistence pá agora há um projeto bem da bom que é o SaveMGO e já podemos jogar outra vez Metal Gear Online no PS2 só que temos é que ter uma versão em TS mas também funciona com emuladores e assim caso não temos consolas por isso e também tens o mesmo projeto para Metal Gear Online 2 só precisas de formatar a consola e as cenas publicadas também já não tem garantia por isso só já está todo diolou já não quer saber nada disso pois é a pessoa que não quer jogar Metal Gear Online porque eu não quero ter que aturar outros mangos enquanto estou tentar para ação só até é bem por acaso gostava eu apanhei os onlines todos atempadamente e gostei da experiência gostei mais entre o primeiro e o segundo gostei mais do primeiro acho que estava muito fixe mas tinha hackers e glitchers de caraças mesmo em que tu pegavas vocês se calhar lembram-se de alguns mapas que tinham uma escadaria enorme os guardas pegavam lá em cima e a outra personagem que há em baixo e eu ok fixe está bom está só a dominar com um glitch mas está-se bem na boa o 3 o 3 foi fixe mas morreu de sede como vocês sabem depois o Kojima saiu e o suporte foi cada vez mais extinto em termos de série o que é que vocês acham de remakes sim não se sim quais é que acham que deviam merecer um remake está bem começando a mesma por pode ser o Marcio agora pode ser o Marcio é assim para mim o remake devia ser o meu primeiro porque o Metal Gear só o Metal Gear não tem só sabe seria feito aquele como é que ele ama ou tem o Seag sim sim a única eu não tenho eu acho que é o meu preferido mas já há muitos rumores sobre isso até já há vários vídeos de nem sei quem fez naquilo com o jogo em que aquilo ficou muito o que? o remake do Unreal Engine ah é então eu acho que sim o fan fan remake eu acho que o remake desse quer dizer mas de que não mexessem como por exemplo fizeram com o Final Fantasy VII que são que são empresas diferentes a Square Enix decidiu dividir o Final Fantasy VII acho que em 3 vezes que eles vão a dizer e já estão a inventar apesar de eu ter gostado o remake do Final Fantasy VII gostei muito do jogo acho que fazer um jogo de 20 e tal horas 30 horas uma parte que se possam 10 horas do original se fizesse isso no Metal Gear Solid eu ia ficar chateado se mantivesse o nível do do original temos de dizer o não estudado temos de da localização de Shadow Moses não mexessem mesmo em nada se só fosse uma primeira gráfica de jogabilidade e a história mantivesse-se igual eu acho que ficava aí num grande jogo sim e acaba por ser um bocado também naquilo estava a dizer o primeiro Metal Gear Solid o meu primeiro Metal Gear Solid por assim dizer é um remake do Metal Gear do Metal Gear 2 Solid Snake tu tens muita coisa já repetida ali por isso se calhar fazendo esse sim mas acho que se calhar o mais se calhar merecia mais um remake também é interessante ver os dois primeiros Metal Gear porque são jogos sem aquilo 2D mas muito a cena ali era conseguir adaptar aquilo mesmo a história e depois adaptar para o grafismo 2D sem que perdesse se calhar a jogabilidade em si não é porque fica um bocado eu notei isso um bocadinho no Twin Snakes o Twin Snakes é um bocadinho mais fácil do que o Metal Gear Solid pelo facto de conseguires apontar e o design o game design não está preparado para isso não tens muita verticalidade no Twin Snakes então não que seja um jogo mau atenção mas em termos ao original eu só joguei uma vez o Twin Snakes foi há poucos anos ofereceram um jogo e ofereceram uma consola que nem ofereceram mesmo para eu jogar isto e eu cheguei uma vez e cheguei ao fim e disse não o jogo é bom tem que ter lá umas diferenças tem algumas que decimos isso mas gostei muito do jogo mas nada é suficional suficional certo apesar de dizer aqueles gráficos já são muito antigos mas como disse em outubro do ano passado eu joguei aqui e adorei sim agora com a moda agora dos demakes pode ser que faça um remake com o demake e depois fique igual mas para as consolas atuais se não fizer a game eu vou a casa da Nicole quando começa a pandemia só para jogar na game cube dela eu não tenho game cube então vou jogar na casa de Márcio eu joguei emulador como eu tenho game cube comprei o jogo mas joguei emulador a Márcio Bits não fala nada sobre o emulador o pessoal tem os jogos joga como da maneira que consegui mas para falar emulador Nicole qual é que achas que merecia o remake quer dizer não precisa ser só um pode ser vários comecei mais geralmente o League of Solid 1 e o seu concordo porque o Twin Snake soube a pouco principalmente com o que fizeram com os cutscenes parece que tem que introduzir ali um matrix ali no meio dos cutscenes e depois meteram ali uns tecnologias nunca vi o Snake a mexer a mexer tanto bem a mexer tanto bem com missas essa patilha já dá pontapés passa a ser Cristiano Ronaldo dos missas eu li muito matrix não soube o Metal Gear depois a parte da banda sonora também a banda sonora do Metal Gear parece que se não for como era no original tinham que adaptar mais fielmente a original da banda sonora que é para não parecer assim tão estranho como fizeram e depois eles fizeram ali uma mistura já com fizeram na mesma uma visão semi-top-down só que um bocadinho é diferente é tão estranho ou seja se queriam fazer ou faziam um ou faziam outro ou third person ou top-down e eu acho que para aqueles gráficos até ficaria melhor uma versão third person eu até achava que era capaz de ser interessante ver-se um Metal Gear Metal Gear Solid um third person mais estilo Metal Gear Solid 5 o mesmo estilo de visibilidade acho que acabaria por trazer assim um uma lufada de ar fresco ao jogo e trazer ainda e manter a originalidade do jogo apesar disso apesar de mudar a visibilidade acho que ia ser perfeito porque se tornava o jogo mais atual ou ter uma versão da terceira pessoa mas sim sim e ainda continua a ser se nós vamos ver que o Metal Gear Solid 3 o Sonic Eater normal era uma versão top-down tal como o Metal Gear Solid 1 mas depois no subsistência não tiram a câmera atrás e ficou milhões de vezes melhor portanto por isso é que eu estou a pensar se isso aconteceu com o 3 porque não tentar com o 1 eu lembro-me da altura de falarem sobre isso e acho que o Kojima disse eu nunca usei a câmera 360 porque eu fico mal disposto só que eu a partir daí começou viu que tinha que ir com o online ainda podias ter uma top-down e isto é mesmo e então implementou isso no subsistência mas o jogo recente com que isso funcionou muito bem foi o remake do Resident Evil 2 ah já ok em que vamos bastar no original as cartelas as câmaras fixas mas o remake isto ele traz não é e resultou muito bem o jogo ficou muito bom sim e acho que todos grande parte se não todos os fãs gostaram do remake em si sim eu gostei mas ah está nesse caso fizeram o remake decidiram fazer com a câmera 360 porque eles agora não tinham qualquer justificação para manter os tank controls por câmera fixa porquê? porque antigamente havia essa limitação hoje em dia já não tens tu se queres limitar o teu jogo nisso és um imbecil pá isso aí já não sei mas eu acredito que haja um modo qualquer para o Resident Evil 2 para ter tank controls acredito que haja um modo masoquistas para isso é possível acredito que haja masoquistas para isso mas hoje em dia fizeram o remake e ainda bem que fizeram o remake com a câmera 360 mesmo porque sabiam na altura o pessoal não gostava disso e eles também não queriam ter isso mas tinham que ser forçados a fazer isso e por acaso eu acho que ia dar a camerazinha é assim o tank controls para mim é para esquecer é um é um pesadelo para mim é quase mais que a história e com os sustos que o Resident Evil me prega mas em termos de câmera eu acho que dava um certo aspecto cinemático à série não que agora esteja pior mas lembro-me que dava um aspecto tipo tu às vezes tinhas ali uma câmera completamente pá fechada num espaço e tu ok isto vai assaltar aqui um bicho vai assaltar um bicho vai assaltar um bicho vai assaltar um bicho depois vais pôr a câmera a seguir e tu vai senão só estou ali foi agora afinal e só funciona para ir tipo em 20% das vezes não sei também depende da altura também depende da altura um bocado o Resident Evil hoje em dia se calhar já não é tanto quer dizer o 7 se calhar e agora com 8 mas pronto o ambiente mesmo em primeira pessoa e com câmera móvel lá está como já não tinham aquelas orientações todas vamos investir tudo em dar um ambiente melhor certo em vez de ter só chapar uma imagem e depois as personagens têm um trilho que podem percorrer sim sim é o que eu te acampava por estragar um bocado porque tu na maioria das vezes tu não vias não sentias vida naquela naquele ambiente mas em jogos em que já poderiam animar o fundo já se fazer a diferença nem precisa muito depois temos casos por exemplo do do Resident Evil do Silent Hill 2 o Silent Hill 1 tu tinhas o cenário estático tu mal vias a vida naquilo excepto os monstros mas eu acho que hoje bem que estavam ali mortos vivos não é? sim mas sim perceba que é que tu queres no Silent Hill 2 tu notas uma maior diferença porque já tu notas o ambiente mesmo a ser mais opressivo tu já notas que há vida ali ou é uma mistura de humor com um vivo e é mais orgânico e isso faz e isso já foi noutra altura também também ajuda um bocadinho da outra vida também tanto é que vê-se a diferença e agora voltando um bocadinho se calhar o Metal Gear entre o 3 e o 2 o 3 tens uma selva e depois tens livre de explorá-lo mas mesmo até no Metal Gear Solid 2 tu notavas com o ambiente de vida coisa que no 1 por exemplo tinhas muita dificuldade porque no 1 estava tu muito estático sim tu notavas por vezes a respiração das personagens nas zonas que iam mais ao ar livre notavas que aqueles quando respiravam saia o ar frio mas não passava muito além disso havia-se às vezes umas luzinhas a piscar mas não era muito não era muito mais que isso então qual era para ti o jogo que merecia um remake aos jogos Metal Gear 1 e 2 os MSX que merecem um remake porque toda a gente pensa que Metal Gear Solid 1 foi o primeiro Metal Gear não meus caros não foi é um erro que muita gente a dizer mas não Metal Gear já existiu os 87 mil mas lá está o Metal Gear Solid pega ideias várias ideias tens os bosses tens aqueles quatro guardas invisíveis tu tens as escadarias ou seja tens ali é o que eu estava dizendo agora quando o Márcio falou que é não sei até que ponto é que se calhar faz muito sentido fazer um remake do 1 e o 2 do Metal Gear não porque o Metal Gear Solid em si já é um remake original não sei bem qual é um reboot não sei naquela altura não havia esses termos assim tão específicos mas como peguem várias ideias lutas também contra o Ninja também tens o Mind Deep para abater ou seja como é que achas que podia haver uma alteração claramente não pode ser na história não é? Eu não considero o Metal Gear Solid como um reboot ou um remake é uma sequela mesmo se for nos a ver pela história é uma sequela sim pela história em termos de história é completamente uma sequela é certo que em termos de jogabilidade é muito diferente dos Metal Gear para MSX mas lá está evolução técnica é se tu queres evoluir o teu jogo pronto tenta acompanhar para os tempos por exemplo se fores a ver o Metal Gear Solid 1 se fores a comparar com o Metal Gear Solid 5 não tem nada sim é bem depois destes anos todos em termos de jogabilidade se tu fores a comparar o Metal Gear Solid 1 com o Metal Gear Solid 2 tem muito pouco a ver o princípio é o mesmo mas na prática é diferente sim o Metal Gear Solid 2 é muito mais fluido já herda um bocadinho aquela mentalidade entre aspas no Metal Gear Solid 1 mas faz a sua coisa sim mas lá está para mim os Metal Gear 1 e 2 são os que mais mereciam ter um remake ou que é mais urgente fazer um remake para aquilo porque o Metal Gear Solid 1 sim também merece um remake porque é um jogo que não é muito acessível para jogadores mais jovens mas os Metal Gear 1 e 2 os originais para MSX necessitam mais porque ficaram muito esquecidos e são os jovens que tiveram a mesma origem a saga hoje em dia ainda tens muito sítio para jogá-los fora da PS3 sim e nos emuladores sim podes jogar hoje em dia tu só conseiras os originais para MSX se tu tiveres o Metal Gear Solid Subsistence para a PS2 ou o Metal Gear Solid para a DA Edition ou para a Vita também está na Vita sim por isso é que eu disse o Metal Gear Solid para a DA Edition isso é que eu não quis limitar porque senão mas fora isso é difícil também não ter alguém a jogar aqueles jogos até eu sei que é um bocadinho por exemplo o primeiro Metal Gear eu tenho alguma dificuldade em jogar o Metal Gear 2 já não o Solid Snake como já tens um radar melhor e isso tudo já consigo voltar outra vez agora o primeiro é mais difícil também para mim foi muito difícil jogar os Metal Gear 1 e 2 porque lá está é uma jogabilidade muito mais difícil para jogadores mais jovens enquanto que se fores a fazer um remake desses dois podes manter eles com uma jogabilidade do estilo do Metal Gear Solid 5 ou até podia ser uma maneira mais simplificada e jogar com os mesmos controles do Metal Gear Solid 3 também era possível mesmo ainda até que ponto é que o Metal Gear Solid 5 nascia a prolongar até até essa data como a gente viu com o Eli e depois o final que afinal não foi final e isso tudo não sei até que ponto é que aquilo não podia ser tipo um episódio um acolhado assim separado um DLC mas pronto e se fosse eu fazer um um remake dos Metal Gear 1 e 2 principalmente no caso de Metal Gear 1 e 2 Metal Gear 1 aliás seria mais importante ainda se metessem o Kojima a trabalhar num projeto porque lá está é o bebê dele sim é a criança ele é que sabe o que é que está a fazer com aquilo porque já vimos o que é que acontece quando não é o Kojima a fazer um Metal Gear vamos dar um bocadito de crédito ao pessoal que fez o Metal Gear e o Portable Ops que apesar de que alguém termos jogado mas o Portable Ops ainda foi supervisionado não é? o Portable Ops e o Plus ainda foi supervisionado tal como o Moacid e o S2 ainda teve o Kojima e ainda depois o Olho agora se fosse um como é que é o nome esqueci-me do nome o Revive vamos falar nesse o Survive Survive eu ia eu ia vou escutar o Metal Gear Solid Survive até a PS Plus a dizer olha também este jogo ao Arley o que? a PS Plus deu de graça o Survive sequer sabia também não sabia por acaso não sabia é tipo o Snacks Revenge se tu és o Kojima o Kojima é uma piada para ti o que? o que estás a fazer? e o Rising da Platinum Games vou ser honesto se tu fizesse isso ao Kojima ele simplesmente iria ser bem educado e não te dizia nada na cara sim é capaz simplesmente só se ria mas nas tuas costas não assim o Rising tem-me sendo interessante que é é um bom jogo só que não é o Metal Gear não é um hack and slash ali mas 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 o Rising tem uma coisa boa o Rising tem uma coisa boa que é ele diz ok ouviram-se para o jogador e diz ok tu queres uma coisa estúpida vamos fazer uma coisa estúpida mas vais te divertir bastante estás pronto para a aventura lá está criança o Rising o Rising por acaso o que eu joguei estive a jogar o ano passado realmente ganhei coragem para jogar mas eu cheguei para três horas e depois assim gostei não consegui jogar mais aquilo não sei porquê não sei se estava a puxar o jogo mas costumas jogar costumas jogar X and Slashes ou X and Slashes nesse caso tipo Devil May Cry e assim ou nem não é um muito não às vezes é Devil May Cry e sei lá se posso identificar os golos of course os primeiros sim não sei mas o jogo era interessante só que nunca fui à bola com pronto com aquela personagem com o Raiden sim que é que não é bem o Raiden é que é um Raiden com estroites com estroites ultra estroites e aqueles aparecem no Raiden e eu não sei se é que ele se passa antes ou depois do Metal Gear Solid 4 não sei depois depois pronto por isso é que eles já quando aparecem no 4 eu repito quem é este exato exato o jogo não não puxou muito mas é um jogo rápido e estava a achar piada mas depois eu não vou jogar mais não sei se é a PS3 já foi ano passado que eu sei jogar mas também tens o Rising para o PC também tens o Rising para o PC no Steam pois mas é que eu não jogo PC não pois pois PC Master Race já tem um jogo eu comprei o jogo na coleção já comprei há muito tempo só potei na coleção e não na altura sei uma venda uma veta do jogo se não estou eu acho que sei uma venda sim sim sei uma venda sim e pensei isto não é Metal Gear para mim não mas o Rising é um spin-off engraçado até de jogar é diferente não é bem Metal Gear é muito diferente mas ainda por cima se não dizem mas eu nunca vi Stealth como aquele é há possibilidade mas é lixado exato para conseguir chegar aos bosses eu fiz secções em que eu fiz Stealth e depois lixei-me no boss do terceiro capítulo o monsoon o gajo tipo arrebenta se não tiveres nível suficiente e assim pronto não deixado tenho que voltar atrás da save e tecnicamente existe lá um bidão de ferro e uma caixa de cartão pronto e tem um chapéu ou um sombrero pronto é diferente realmente é diferente mas sim é mesmo é mesmo aquilo que o Márcio estava a dizer no Rising se tu estás habituado à série ou entras ou não entras não 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 é bem Metal Gear mas pronto tem a canisão no Metal Gear sim sim foi também o meu estado de espírito o meu estado de espírito foi tipo a Platinum Games chegou ali e disse ok vamos fazer um Metal Gear estúpido estás pronto e eu ok deixa que seja divertido ok vai ser divertido a gente promete e realmente se tu levais aquilo na diversão é um bom jogo só é mas lá está ainda bem que eles deixaram a Flavia e a Platinum fazer porque a Platinum ao menos sabe fazer jogos engraçados sim tem ali às vezes um humor um bocado esquisito mas aí estamos habituados a Kojimis por isso já estamos habituados a cenas estranhas eles conseguem embolar um bocado o espírito de Kojima até nota-se bem isso no Neuro Automata que eles conseguem manter poucas piaditas assim menos inapropriadas para falar aqui em Pantano sim ainda por cima falar de Neuro Automata que é pronto em termos de série foi anunciado no final do ano passado que a série conseguiu vender mais de 56.9 milhões de cópias a série inteira vocês ao longo não é que já deu para ver que aqui se calhar o que jogou mais tarde se calhar foi o Daniel mas quase todos jogamos na nossa adolescência idade bem de criança se calhar que é o meu caso e se calhar o caso é o Nicole Nicole para ti conseguias arranjar por exemplo amigos com quem falar sobre a série e tu consegues refletir nestes números de cópias vendidas nos amigos que tu conseguias falar ou seja tu tinhas facilidade além de vocês é um bocado difícil encontrar pessoal que tenha jogado acima do Daniel porque é um bocado raro na verdade quer dizer se formos ver a comunidade em si a comunidade em si não é difícil de encontrar quem goste de mais alguém mas no nosso tipo de dia a dia dos amigos que a gente sempre conviveu sempre me dê que era bem da difícil especialmente na escola eu chegava à escola e estava tudo a falar de jogos por exemplo metindo dois e etc e eu falava de alguém todo feliz e contente ele chegava assim pronto olha já joga aí parece ser um jogo fixo para se chegar sozinho tchau exato eu também acho que é um bocado desse caso e até pertence agora eu tinha imensa dificuldade em arranjar amigos para falar sobre o Metal Gear era uma série completamente além de ser difícil de meter outros a jogarem era ainda mais difícil de arranjar outros para falar sobre ela é isso é para o jogo para a casa dos meus vizinhos quando passava uma parte e ficava todo assim levava aquilo que eu joguei com o Memory Card para correr para a casa deles e eu olha lá olha lá que eu descobri quando é que a gente vai jogar outra coisa e depois partava um jogo trilogy e cenas assim já estou a ver a Nicole lá com uma facada no coração não quer jogar Metal Gear Márcio tu começaste a jogar com que idade? Metal Gear ou Visão Jogos? Metal Gear Metal Gear Metal Gear Solid as veste o primeiro o 1 foi o primeiro Metal Gear Solid 2000 eu tinha que ir 14 anos exatamente ok então já foi na adolescência sim já foi e tu tinhas facilidade de arranjar por exemplo amigos para falar sobre o jogo ou também partilhavas esta esta dor porque o Metal Gear como é que já gostamos de falar desse jogo como é que ele apareceu eu era dentro de fato de sair de um filter na altura e o amigo da escola disse-me se tivesse de jogar este jogo o Metal Gear Solid porém que são jogos um bocado diferentes não é? eles tinham que experimentar aquilo eu experimentei e quando andava na escola tem muita gente que chegava e na altura quando eu estava a jogar Metal Gear até me deram algumas dicas para matar o Psycho Mantis na altura ou a cena do cigarro não é? sim com as lasers ou seja eu sempre tive amigos que gostavam de Metal Gear Solid ainda tenho amigos que não conheces os tempos de escola mas conheci há menos anos e que gostam muito do Metal Gear nunca tivesse de jogar nunca tivesse de jogar tivesse sempre para alguém que tinhas de ter um tema ou seja quando saiu o VR Missions tu já estavas olha temos que arranjar o VR Missions se calhar não o VR Missions eu joguei o demo acho que foi uma vez que eu joguei na revista da Playstation sim eu joguei sempre todos os dias eu joguei sempre a revista da Playstation se joguei o demo depois que eu comprei para a população já vamos mais tarde mas o curioso é isto que estás a falar de pessoas com quem falar de Metal Gear tem uma carreira que tem lá muita gente que joga joga a Playstation e tem um coelho meu que disse que jogou o 5 e que adorou aquilo então eu comecei a contar um bocado a história sempre por alto do que os jogos anteriores e ele ficou assim um bocado de boca aberta falei das coisas imensas neste caso sim e ele ficou tipo e ele está a ligar comigo isto dava para fazer um jogo então me deu o exemplo do Psycho Mantis me deu o exemplo de matar o Diante o Metal Gear Solid 3 adiantando o Metal Gear Solid 2 sim sim falar da história do Metal Gear é como apresentar-se uma tese da minha estrada é complicado é complicado e é complicado mais ainda agarrar pessoas tipo é como a gente está a dizer quando tu falas nas coisas imensas o pessoal fica depois ué tens de explicar a história do Metal Gear é como na tua cabeça é como se tu tivesse que apresentar uma tese mestrada na cabeça das outras pessoas é como se tu fosse daqueles malucos na net a explicarem as teorias de inspiração o Metal Gear Solid 2 é basicamente isso eu expliquei pronto eu escolhi 5 já vamos com o Big Boss que supostamente nem é o Big Boss mas eu expliquei que havia outros Snakes que eram os clones dele e ele ficou tipo ele não ele não estava a perceber nada mas ele achou muito interessante e na altura ele foi ali que ia buscar vários podcasts e com isto vamos só para o ar vou dizer pelo que certamente ele vai ver vai ver isto porque ele ficou mesmo interessado e depois ele começou a falar lá com mais colegas do nosso trabalho a dizer como é que se matava certos vossos acho que o papel é isso sim por acaso é uma coisa que se calhar o sim que tem mais que é os vossos em relação aos outros em relação aos outros em relação aos outros acho que acho que se calhar o sim 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 como resolver a vossa com a quieta se põe a craze é um bocado disso é um bocado disso e tu podes ir à maneira antiga quer dizer à antiga mais ou menos acho que agora que estou pensando é mandar um mísseis tem que jogar outra vez a Nicola ficar toda intrigada Daniel para ti achas tu tiveste tiveste essa dificuldade se calhar já jogaste o Metal Gear Solid 3 com que idade? eu joguei já com 18 19 anos ok então já estavas mais na altura não tinha amigos que me falassem com quem pudesse falar de Metal Gear só que eu gostei da estética do Metal Gear Solid 3 e quis experimentar fazer cosplay do Big Boss foi graças ao cosplay que o pessoal assim e vieram a mim e começaram a incentivar ainda mais para jogar Metal Gear Solid ok que me incentivou ainda mais e ao ponto que fiquei mesmo grande fã da série ao ponto que uma vez quando eu marquei férias em 2019 para ir a Londres até a antevéspera de embarcar no avião para Londres um amigo meu disse olha o Kojima vai estar em Londres eu fui eu fui a ver com o Kojima em Londres e dizia lá 2 de novembro de 2019 que por acaso era a véspera de eu ter que voltar para Portugal na véspera de sair da minha terrinha para ir apanhar um avião ao Porto eu pus o meu cosplay infelizmente tive que me abastecer de pôr réplicas de armas porque eu não queria ter problemas no aeroporto eu dei nesta cópia do jogo e depois tudo que era para no dia 2 de novembro eu ir a Candle Market para ir conhecer Kojima porque disse-lão que havia um Mickey eu estava lá às 6 da manhã para conhecer um homem e de repente dizem um gancho da equipa da Sony UK diz daqui a breves momentos poderão poderão conhecer o Kojima a primeira sala é conhecerem o Kojima poderão falar com ele poderão cumprimentar poderão dar-lhe umas prendinhas podem tirar uma fotografia com nós mas vai ser com as nossas câmaras não tirem com os vossos telemóveis ou com câmaras de gráficos pessoais e ele não estará a aceitar autógrafos dar autógrafos ora eis a cena só se houve naquela sala só se houve um gajo gritar relax e por acaso era o único cosplayer que estava naquela sala vestido de um solid snake do Metal Gear 2 eu fui de propósito com o cosplay de Metal Gear 1 porque já que era o jogo que eu vou postular ao menos vou-me dar esse tributozinho e eu que trazia isto para ele autografar e eu ouvi que eu não podia eu fiquei meu coração partido mas pronto lá tirei a fotozinha com ele e passado um bocado vejo-me passar uma assistente dele e uma coisinha sobre mim eu sei falar japonês assistente dele é japonesa eu assim discretamente virei-me para ela e pedi-lhe de maneira muito educada que ao ponto que se a minha professora japonês estivesse ali a ouvir-me ela ficaria pasmada por eu finalmente estar a falar não por estar a falar japonês completamente nas aulas nunca falaste assim nas aulas não não podia estar a falar bem japonês porque isso ela já sabia que eu sabia falar bem mas podia estar a falar de maneira tão bem educada consegui pedi-lhe para ela me arranjar uma autografia ela assim olha passo-me aí o jogo porque eu já jogou eu em boa fé passei-lhe o jogo com boer receio de que me confiscassem e passados uns 15 minutos aparece uma funcionária da Sony UK com o jogo novamente e trazendo um autógrafo e ela dizia-me assim não diga a ninguém o que aconteceu pelo menos não mantenha a boca calada até o senhor Kojima sair daqui eu a chorar a água erranha eu saí do Camden Market a chorar a água erranha por ter conseguido um autógrafo de Kojima quando ela não estava a dar não quando ela não estava a dar autógrafo se tu conseguiste um autógrafo foi mesmo uma vitória de graças foi uma história de graças e houve pessoal que conseguiu topar e mais tarde foram todos eles acabaram a dizer ah olha tirei a fotografia com o Kojima e ele assim olha eu também tirei a foto com ele e era o único cara que foi tu eras o cabelo que conseguiu o autógrafo dele tu foste o gajo que conseguiu o autógrafo de Kojima e eu guilty as charged e isso foi isso foi num no evento do Death Stranding então não foi sim foi no evento de promoção de Death Stranding em Londres e por acaso o Mikengu Kojima foi espetacular por acaso é uma pessoa que não é assim tão excêntrica pessoalmente é uma pessoa que é muito é uma pessoa que é muito simples é muito simpático bem focado o Yoji Shinkawa também também não posso negar que tico com o Yoji Shinkawa porque eu também adoro imenso o trabalho dele e até tenho o livro de artwork de Metal Gear que é lindíssimo sim ainda continua a ser dos menores trabalhos mas por acaso foi graças a ter amigos que me incentivaram a gostar de Metal Gear que cheguei ao ponto em que o ápice da minha carreira de cosplay foi conhecer o Hideo Kojima sim fica ali e saiu de campo de animar e saiu de campo de animar passar por o que? também é o meu sonho um dia conhecê-lo pessoalmente sim opa eu fui uma sorte do cara ou seja porque o meu amigo por acaso lembrou-se de me dizer olha o Kojima vai estar em Londres se eu não tivesse dito isso eu fiquei eu estaria ignorando porque ele estava lá depois no dia assim chegavas a Portugal e tu ah eu tenho um amigo que trabalha na na Suécia e quando o Kojima mandava visitar os estúdios por causa do motor de jogo pode ser ah sim sim na altura do Horizon e assim sim e ele foi ao estúdio lá da Vice e eu acordo um dia pego o telemóvel e vejo essa minha amiga que mostra a fim com ele como e ela disse ele veio aqui ao estúdio e tirou uma foto com ele e ela não sei ela não liga a vida aos jogos mas não é aquela coisa ela trabalha na Vice e depois ele veio ao estúdio e foi com ele e ele contém já conheço mais uma pessoa que conheceu pessoalmente o vídeo ao Kojima e recebeu o meu autógrafo diretamente dele já ficas aí tens de começar quer dizer agora este ano e o próximo se calhar vai ser mais complicado não é? mas para o ano que vem daqui a dois anos eu sei a Comic Con se calhar seria a gente é sim ele supostamente supostamente o Kojima Production está a trabalhar noutro jogo agora por isso não sei em qual nem também ninguém já ouvi dizer que ele estava ali essa cena que ele estava ligado à Stadia com esse projeto de um jogo de terror e que por causa do forreixo dos estúdios da Stadia a Stadia também cortou a ligação com isso e que cancelaram-lhe o projeto pois não tenho as minhas dúvidas porque não há quase ninguém que quere trabalhar com a Stadia nem a Stadia claramente nem a própria Google quer trabalhar com a Stadia nem a própria Google quer trabalhar com a Stadia mas se é daquelas coisas ainda sei também até que ponto é que o Kojima também ia trabalhar com uma plataforma tão estável não sei não não sei muitos desenvolvedores até nem quiseram disponibilizar os jogos na loja da Stadia mesmo por causa disso porque já sabiam que não é muito fiável a Google também ainda estava a ajudar mas pronto pois mas falando aqui um bocadinho também já agora no Kojima Productions o que é que vocês acham que a série e agora a Metal Gear está um bocado parada agora como vocês sabem mas tendo em conta a ligação entre a série Metal Gear e o Death Stranding como é que vocês acham como ela vai se adaptar nesse caso se calhar mais o Death Stranding ao Metal Gear Death Stranding é mais é mais stealth não é exatamente igual ao stealth do Metal Gear mas vai buscar muita coisa em termos de jogabilidade tem muita coisa que foi herdada Daniel como é que achas que o Death Stranding pode evoluir pegando no ADN do Metal Gear neste caso é sim o próprio Death Stranding nota-se que tem ali um certo ADN do Metal Gear e não estamos a falar só das Kojima por exemplo olha tens o teu companheiro que é o Beben num frasco não até a própria jogabilidade nota-se que não é tão focado para combate até dificulta um bocado combate de propósito mesmo para te iniciativar a evitar os conflitos as próprias mecânicas de stealth existem por exemplo se tu tivesse as caixas demasiado elevadas quando tu estás a andar pelo meio dos arbustos os inimigos não vão ficar assim tipo ah só é só uma caixa just a box eles vão estar assim espera estou ali a ver caixas a andar quem deseja está ali a andar com caixas com dois metros com dois metros de altura bora bora dar-lhe uma coça mas é isso que se nota foi stealth mas de uma maneira diferente do que tinhas no Metal Gear enquanto no Metal Gear tinhas a stealth para te facilitar tu abateres ou livrares-te de inimigos ou simplesmente passar à volta deles a stealth que tu tinhas no Death Stranding era para tu sobreviver era para tu evitares conflitos que podiam ser muito complicados para ti se bem que conforme tu avanças no jogo tu acabas de ter acesso a mais armas que são mais eficazes para combate corpo a corpo mas a mentalidade fica lá que tu não podes matar depois porque senão corres o risco de mas lá está o próprio Death Stranding não te recomenda que tu andares a fazer arranjos letais lá está e até dá uma boa razão de plot que é se uma pessoa morre e não é cremada logo vai dar ali uma explosão exatamente e aconteceu uma ficaste lá com uma pegada ou uma um buraco um buraco e eu acho que isso é uma boa maneira de manteres a essência do do teu trabalho anterior mas dá-lhe um ar novo é isso que o Death Stranding foi em vez de seres um um combatente não tu és um é simplesmente és um transportador de mercaderias é tu não vais querer andar a meter-te em conflitos porque tu não és bem treinado para isso o Sam não é treinado para ser um combatente como o Snake foi como os Snakes foram o Sam é simplesmente é um 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 dissuadir os jogadores de fazer um 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 estilo de jogo mais agressivo mais letal enquanto que tu por exemplo no Metal Gear Solid 5 tu tinhas uma razão para tu estares a fazer uma um um usar métodos não letais para tu recrutares novos soldados para a Mother Base tu no Death Sunny tu a razão que tu tens para usar métodos não letais é porque se tu os matas tu vais criar ali uma explosão caso e tu vais ser envolvido nela caso tu não saias daí o tempo rápido suficiente e só tu vai dificultar a vida não até porque tu vais ter ali mais os ghosts os fantasmas que vão estar ali os BTs vão estar ali mais presentes o próprio terreno vai ficar mais dificultado pronto tens ali uma míria de razões que te permitem que te permitem tens uma razão para tu não usares métodos notais tens ali várias razões e essa é a minha opinião Márcio concordas também do ADN presente no Death Stranding de Metal Gear e não digo vice-versa porque o Metal Gear nunca mais foi lançado depois do Death Stranding mas assim eu acho que um bocado jogos diferentes para mim considero o Death Stranding um jogo mais de não é bem exploração mas tens de ir ponto A ao ponto B mas tens que como é que tu tens que evitar como o Daniel disse tens que evitar o confronto os sete dias aqueles gatos entre todos podes construir estradas podes usar a moto podes ir a pé podes meter-te em cima mais e como é que chamar aquilo o contrato porque estavas a mercadoria podes descer por lá fora os z-planes não o z-planes era o z-planes é a plataforma for quanto exatamente tu estivesse a deslizar a fazer snowboarding e acho que o jogo faz com que tu evites os confrontos claro que às vezes quando tinha eu julgo em português tinhas as boas se não gostaria errar o 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 complicado eu tentava sempre evitar ao máximo os confrontos no jogo mas acho que o jogo vai buscar coisas ao mental gear no em termos de internamento sou o peace walker se não estou em dinheiro em português apanhando várias armas eu acho que foi o membro do peace walker no 5 foi onde subiu mais em que as armas eu evoluíndo tu és que tem as armas e o dance training tem isso com gatos atos melhores e armas melhores o jogo fica mais fácil e eu perdi muitas horas em jogo eu passei das para aí 150 a 160 horas no 10 só construí estradas é aquela que muita gente não queria só dava jeito eu não construí uma estrada sozinho eu construí estradas construí coisas do mapa acho que custas construí muito mas havia ali muito trabalho de outros jogadores não fazia ideia de quem era mas custavam por tanto no jogo eu gostei muito continuavas a ter uma interação de qualquer maneira não sabias quem era mas davas materiais eles davam-te likes ou vice-versa ou seja foi uma interação completamente diferente eu acho que isso de likes era tipo como é que eu vou dizer isto é a minha opinião uma crítica ou que existe no facebook ou no instagram a mania dos likes e no youtube não fazia-se a pedir likes e naquele jogo Cosme estava sempre a pedir likes para te ajudar para prosseguir no jogo mas é como eu digo é um jogo que não devia ser igual ao metal gear tem a sua própria identidade mas é um excelente jogo mas por acaso ainda bem que falaste na cena dos likes nas funções online por acaso eu gostei muito das funções online do Death Stranding e os likes tu tu não terias likes nenhum se tu construísse uma coisa inútil exato sim 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 ter aqueles sinais tipo a pessoa do início quando tu saías das centrais de distribuição e tinham lá sim mais wedding no texto tipo smiles e não sei o que e a pessoa põe os likes na mesma ou então o tall neck do Horizon a passar lá em frente e o pessoal ok estás a ver mas sim sim só havia likes mesmo nisso havia lá aqueles símbolos muito raros havia lá havia lá aquelas diplanes que me deram muito cheio no jogo sim sim mas tudo é mas tu notas mesmo que as construções que mais likes recebiam eram aquelas que estavam mais úteis por exemplo pontes pontes ou escadotes ou cordas ou zip lines que estavam mesmo muito bem colocadas ao ponto de que eram extremamente úteis para outro pessoal são as que têm mais likes enquanto tu vias uma ponte no cu de Judas não quero insultar nenhum assoriano do nordeste da ilha de São Miguel mas vias apontes no cu de Judas que não tinham quase likes nenhum porque ninguém passava naquilo ou só alguém que por acaso passou ali e como aquilo que tu usavas deixava um like automaticamente podias dar um like mas davas um like automaticamente cada vez que usasses aquela estrutura e isso era bom é bom para tu veras quanto mais likes tu tinhas queria dizer mais o que era a tua mas também podias fazer spam de likes eu lembro-me a primeira vez que descobri que podia fazer spam eu se não estou enganado eles corrigiram isso se não estou enganado eles corrigiram mesmo isso é por acaso não sei sinceramente conseguiu pôr vários likes mas chegava tipo tinha um limite sim um limite tempo é o que eu estava a dizer eles chegaram a corrigir isso para haver um limite de quantos likes é que podia já eu joguei o jogo na altura que mal saiu o que foi mais pertinente ou o patch porque havia um pessoal que estava mesmo a spam o propósito sim por acaso até me lembro de poder fazer isso eu experimentei por acaso esse foi dos poucos que a mochubit lançou mesmo na data de lançamento ou no dia antes já não sei e também tive um bocado a experimentar o jogo e sim acho que também a função do online também estava muito bem implementada sem ter propriamente jogado o dado online nem ter que se preocuparem com grandes servidores só precisavam ter lá uma pequena informação de quantos likes tinha cada objeto Nicole o que é que tu achas do ADN do Death Stranding e Metal Gear e Cojimices eu concordo com o que foi dito aqui tudo e já agora como tu disseste do futuro de jogos de Kojima pá eu quero que ele mantenha sempre aquela cena dele que nos diz sempre isto é um jogo de Kojima que a partir do momento em que ele começar a ir passando as mainstream deixa de ser Kojima portanto aquele ADN dele ou seja coisas estranhas e sempre algum elemento dos jogos anteriores mesmo que tu acabas por gostar e por perceber a visão dele principalmente se já tiveres a vitória dos jogos anteriores se ele manter isso continuará a ser o nosso Kojima que é o nosso Kojima na terra eu acho que o Kojima vai ser sempre estranho isto então acho que é não mas ele é estranho ele é estranho por exemplo como é que tu consegues distinguir Syphon Filter o Metal Gear do Syphon Filter e do Splinter Cell porque o próprio Metal Gear tem a sua própria identidade apesar de serem jogos de mecânicas similares ele tem a sua própria identidade podias meter muitos jogos de self-action ao lado dos uns dos outros e tu sabes sempre distinguir qual é que é o Metal Gear ah sim o Metal Gear é o que tem o palhaço voador garantidamente uma coisa assim parecida ah mas é verdade o Metal Gear mas a cena boa que se calhar partilham aqui um bocadinho mais que eu gosto do Metal Gear é o facto de ser baseado em realidade mas ter elementos super naturais e tipo fazem completamente sentido e tu ficas ok não é tipo demasiado repescado tu quando vês uma coisa dessas acontecendo no Metal Gear tu pensas ok 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 eu acredito é um bocado diferente porque outras gente estamos habituados a que os jogos já conheces não é sempre bizarrices né como um particular certo show aniki jogos assim de género mas ao tempo estamos a falar de jogos muito de mim o próprio o próprio o tanto tem que ter cada bolsa mais bizarra atrás do outro sim mas o Metal Gear tem a sua identidade e tu olhas para aquilo e ok isto faz sentido é o que tu estavas a dizer quer dizer se calhar sou o pessoal que está menos habituado a dizer mas o que é isto mas é diferente não dá para explicar mas dá para sentir-se que é um jogo do Cogigar sim se tu meteres o se tu meteres o Metal Gear Solid 5 o início a uma pessoa que não conhece o Metal Gear agora vai ficar baleias voadoras esse gajo andou a fumar e que eu também quero também dessas drogas agora se tu meteres o Metal Gear o primeiro Metal Gear ele vai começar desde o início e depois ouve o Psycho Mantas ou fica ok diferente mas ainda está ali um bocadinho ou seja o Metal Gear 5 também foi foi mesmo Kojima disse fuck it a gente está a fazer tudo o que a gente quiser a gente está a meter zombies a gente está a meter baleias voadoras vamos meter tudo se bem que a sua questão que o Paulo esteja as Kojimas habituais das cenas parecem um bocado rebuscadas mas faz nesse sentido depois é o spam passivo do Kojima de face ao Konami que é mas isso aí foi só no 5 e no Ground Zero esse aí é que foi mesmo foi mesmo no 5 sim mesmo no Ground Zero tu tinhas lá os vários Metal Gear não é aquela missão do Metal Gear Solid 1 Deja Vu Deja Vu e ele fazia tipo uma crítica aos jogos tu metias a luz em cima e ele este se calhar não é bem da série e tu pensas opa mas o Metal Gear Solid o Metal Gear até não era mal porque tu fazes porque estás a fazer isso Kojima mas mas sim bons jogos para cá olha que eu não sou grande fã de jogos de cartas e até que achei piada aos jogos não foi sem Metal Gear foi mesmo porque ainda estavam nada a maus depois tens o AC2 que tinha um 3D que dava dor de cabeça desculpa uma dor de cabeça e ainda bem que não o fiz mas o fiz a cara engraçado o meu jovem adulto de 20 anos que conseguiu arranjar uma cópia de Metal Gear Solid com os óculos 3D a ficar porque há mesmo eu gostaria de jogar este MPP mas os bons jogos vão doer e depois tinhas o Carlos Raider o visualizador de cartas que tinha conteúdo um bocadinho já após os melhores 18 anos que uma pessoa ficou assim o AC2 tem umas histórias engraçadas parece que estás mesmo a tomar AC2 quase mesmo os bosses e para acaso é um jogo interessante mas para acaso o AC2 eu não não curti nada o facto de terem usado o self-sharing porque vai dar ainda mais da cabeça com o 3D foi uma péssima escolha de design é para acaso em termos fora do 3D não esmente o 3D mas fora do 3D para acaso até que achei o o aspecto visual muito engraçado é interessante o self-sharing infelizmente não é bom para quem joga em 3D não de todo os meus olhos que o digam mas estás com secuelas até hoje não não por acaso não porque o visualizador de cartas algumas das cartas até ajudavam a compensar isso ok eu não só não posso é descrever isto porque isto vai para o ar no YouTube e depois vais passar vergonha não é não eu não passo vergonha mas vocês vão ter problemas vocês vão ter problemas então se é para a gente ter problemas deixa até se a gente precisa de tudo menos problemas pronto e agora um bocadinho o último tema e para fechar um bocado o podcast o filme Metal Gear já existe conversas de um filme Metal Gear desde o meu primeiro projeto de Metal Gear que foi já em 2008 para aí e entretanto ainda estamos à espera de um filme Metal Gear Márcio o que é que tu achas que um filme Metal Gear faria a série? era melhor? era pior? era indiferente? são coisas completamente diferentes? isso não conta isso não conta aqui aqui também queria saber um bocadinho a tua opinião no caso a série sempre quebrou um bocadinho a quarta parede não é? e então um filme não é que seja mais difícil mas é totalmente diferente de um jogo um jogo é relativamente mais fácil de cobrar a quarta parede o que é que tu achas para o futuro de um filme da série Metal Gear? o que é que faria a série? assim o filme claro que ia trazer novos jogadores porque o filme é um filme ia trazer novos jogadores para a saga só que sinceramente eu acho que um filme do Metal Gear não vai ser grande coisa porque é o que se tem visto nos últimos anos há filmes de jogos que vocês veem que leva outro rumo eu tenho um bocado de medo tipo gostava de ver neste caso gostava de ver para ver como é que queria ser mas eu acredito que não ia ser não iria ser igual aos jogos poderia ser do 1 do 2 ou do 3 mas caso fizeriam grandes filmes desses 3 jogos mas tenho muito medo que depois estrague as questões originais dos jogos estão agora a fazer um filme do Uncharted vamos lá ver como é que aquilo vai ser não é? e estamos a ver uma série do 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 exatamente vamos ver como é que isso sai ou é um filme metalheiro um filme do nosso jogo preferido temos sempre um bocado de receio que aquilo vai dar para o torto por exemplo já surgiram não é? o primeiro caso que eu me lembro assim é o Resident Evil que aquilo não tem nada a ver com os outros não é? o primeiro ainda podias ainda podias dizer que tem alguma coisa agora a partir daí foi acho que nunca vi um Tomb Raider como a Angela e se vi foi estava na televisão mas não queria prestar atenção aquilo nem se se fosse para vir é com isso também estou a ver assim nenhum filme que tenha surgido algum jogo não sei se vocês conseguem ajudar não estou a ver assim acesso inscrito esquece por acaso não vi por acaso não vi e saí lá tipo que grande escada de filme é muito mal por isso é que eu tenho medo que estrague a meta dele que estrague a sério que o Kojima se tiver porque ele tem jeito para a coisa não fica bom tem um filme no currículo tecnicamente 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 se calhar o melhor filme do Kojima foi o Zinc não é porque tens ali one shot entre duas personagens durante dez minutos sem conversa para mim parece ser daqueles filmes indies que tu vês no movie ou assim que tu ficas mesmo ok tem que ter mais erro nisto porque senão não vai lá mas sim perceba perceba a tua a tua relutância no filme também eu lembro-me que falavam num filme mas num filme a talegueira e eu só pensava capaz de não ser a mesma coisa e não vai ajudar muito a sair mas e a trazer os valores novos isso é certo o filme e pá claro que isso mesmo que depois lançassem o jogo não acredito que saia mais nenhum Metal Gear ia ser bom agora para quem já jogou a saga toda acho que não ia ser lá grande coisa não se posso nem ganhar era bom que a gente fosse enganado não mas também partilho um bocado da tua da tua opinião Daniel sei que tens uma opinião com o Metal Gear 4 que é o filme do Kojima mas mas em termos mesmo de filme e realização achas que um filme Metal Gear Solid resultaria é assim eu teria muito receio de um filme do Metal Gear Solid porque poderia ser ou poderia ser um caso de um acesso a inscrito que é uma porcaria como poderia ser uma adaptação para o filme de Tomb Raider que nem é bom nem é mau é aceitável como se mais tem poucas ou de manco como também podes ter ali um caso tipo como foi o caso da série de Netflix do The Witcher porque o Metal Gear apesar de não ter tanto a ver com os jogos ser mais baseado nos livros originais do Sapkowski nota-se como ali muito empenho em manter-se fiel ao material de origem e manter a história bem escrita ter um bom elenco ter um enredo com cabeça tronco em membros mas que não se descarreiam muito nem se tornam demasiado maçudo nem se tento condensar demasiado tudo no caso do Metal Gear fazer do Metal Gear um filme não é boa ideia uma série concordo como foi o caso do The Witcher o The Witcher não conseguiria se limitar tudo para um filme o que é que achas mas achas achas neste caso então que o Metal Gear tem tanto material que seja necessário fazer uma série e não um filme vou relembrar um bocadinho a estrutura do Metal Gear Solid 5 tu tinhas as missões eram episódicas entre aspas seguias episódios e depois tinhas os créditos e não sei o que mas achas que existe material para uma série se há essa é a minha pergunta não é? só cada jogo podia dar origem a uma série sim acredito que cada jogo tem bastante material não é? talvez dava para duas ou três temporadas não isso então não sei isso então não sei se dava para isso tudo se fosse para descrever mesmo os processos todos e não sei o que e o plano S3 só o plano S3 é engraçado mas sim então achas que uma série no caso de Metal Gear a resultaria melhor? sim mas mesmo assim seria um projeto muito arriscado porque tu terias ali o trabalho de de pôr ali a essência da série porque lá está aquilo que faz Metal Gear é as Koshimis tu ou consegues capturar muito bem o espírito do Hideo Kojima ali na na série ou tu vais ter um fiasco como foi e aqui até até volto a falar dos spin-offs dos jogos por exemplo Metal Gear Air Metal Gear Acid opa tu notas que aquilo não é bem Metal Gear é uma coisa completamente diferente não tens ali o espírito é Metal Gear mas não tem nada a ver até certo ponto o Sportable Ops o Sportable Ops tu notas ainda foi pois foi semelhante foi muito Kojima não tem aquela pitada de Kojima que devia ter o primeiro ainda tem tem muito semelhante o momento é que pela primeira vez o Coronel Campbell pois mas no caso do Sportable Ops o que sabe foi o Sportable Ops é que o pessoal todo fala do Peace Walker e do 5 mas esquecem-se que o que introduziu criar equipas procurar sim 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 o seu armamento foi o Sportable Ops exato pegavam aquela mecânica do ad-hoc da internet internet na PSP e depois olha troca aí de guess tipo quase como se fosse dados ou cartas lembrei-me agora que o Miller é a primeira vez que aparece também no Sportable Ops é aparece é o é o é o Campbell suportamente e e também seria a aparição do Gray Fox sim a primeira vez que o Gray Fox seria introduzido na cronologia da história como Null que é o melhor nome sempre significa mesmo Null mas pá acho que o Portable Ops devemos contar ainda temos que contar como Kojimi até porque ainda foi super eficaz por ele ainda sei o Kojimi de vez em quando muda de opinião sobre o Portable Ops umas vezes é canon outras vezes não ainda sei se aquilo é depende do dia depende da lua ainda percebo muito bem é canon é canon mas é aquela coisa é canon mas lá está como é tão pouca a história aquilo é uma pequena gota dentro da história que é Metal Gear que pronto acaba por não juntar ali muita coisa sim sim mas tens o exemplo do Peace Walker o Peace Walker o Kojimi diz é canon o Portable Ops depende do dia hoje comeu um hambúrguer não me calhou bom se calhar hoje não é canon amanhã talvez seja estás a ver tem sempre um assim um um debate mesmo do próprio Kojimi a canonicidade vá passa a expressão do Portable Ops mas Nicole o que é que tu achas em termos de série ou filmes agora que o Daniel falou em série achas que conseguia que a série série Metal Gear conseguia-se adaptar a um formato televisivo vá opa se é isso como o Witcher já definitivamente se fosse uma coisa que mantesse a fidelidade ao jogo ao fim e ao cabo mas foi uma coisa completamente discrepante como por exemplo o último filme do Monster Hunter foi uma coisa ouvi dizer ouvi dizer o meu foi pior que eu não poderia vir na minha vida inteira aquilo não tem que não tem nada é tipo um filme de Monster Hunter e começa com uns seis gatos pingados armados de metralhas gigantes tipo o que é isto? mas o Monster Hunter tem gatos não está? não são literalmente gatos eu estou dizendo são gatos do exército eu estou dizendo que aparecem lá todos metralhados no meio do deserto mas o que é isto? o que é que isto tem a ver? tem um pouco de monstro e depois quando começa a aparecer um gajo como se fosse uma personagem de Monster Hunter um gajo que não fala tipo bem primitivo é que isto tem a ver? parece-me parece-me uma adaptação fiel fiel para alguns jogadores da nossa ronda foi o pior filme que eu já vi na minha vida alguma? então desde que não seja isso e que seja mais estilo do Witcher por mim era mais aceitável se adaptassem um filme com o mesmo feeling do que fizeram da adaptação para a série do Witcher também conhecia bem ou até dos filmes do Tomb Raider pelo menos agora por exemplo os mais recentes o último que saiu baseado de 2013 do reboot ficou também fiel ao reboot mesmo e eu gostei bastante portanto se eles conseguissem fazer uma coisa fiel aí sim eu aceito o filme e ele que venha vem de bom agrado e eu quero ver e fica ansiosa os filmes do Tomb Raider eu estava a falar com a Angelina Jolie esses também são bons esses também gostei eu não vi o baseado no jogo de 2013 devias ver está bom por acaso está bom ok está mesmo por acaso também não apá vi o primeiro do Tomb Raider mas depois não vi mais apá lá está não é mau mas não foi o filme que me pegasse não foi tão mau como o Doom não é? o filme do Doom foi espetacularmente mal mas não vou sofrer só assim vocês vão sofrer com muito também eu não tenho as alcoólicas a mão mas mas para acaso não vi mais dos Tomb Raiders mas então o último filme do Tomb Raider é bastante fiel ao jogo do reboot ok é fielzinho é fielzinho então acho que se fosse a pegar por aí não é? se fosse no caso de ser o mais fiel possível e não andar a fazer malabarismos com a história nem com as personagens achas que funcionavam eu acho que sim até porque a gente sempre teve aquela visão cinematográfica e por ele os jogos dele antes de fazer os jogos ele fazia filmes se tivesse nada a chance ele não pensava duas vezes eles que lhe iam os filmes aos jogos eu lembro-me do vi do vi não do vi um uma história qualquer que se calhar a Kojima Productions podia se virar um bocado para os filmes e eu fiquei eu fiquei ok diferente o Kojima sempre teve isso ele sempre era fazer filmes e que só foi para jogos porque era o mais parecido que conseguia dentro do da visão de um artístico que poderia exprimir pessoalmente não sei o que é que é mais difícil fazer filmes bons sei que é difícil mas fazer jogos também não é propriamente pera-doce mas pronto sei iseto iseto mas sim acho que foi interessante ver a vossa opinião sobre os filmes sobre como me seria adaptar uns filmes e sobre os temas de hoje do Metal Gear sendo assim acho que damos por terminada a este podcast queria agradecer ao Daniel Ramos por ter vindo aqui em personagem não é veio todo apetrechado queria agradecer também ao Márcio por ter vindo cá a Nicole já é já é pessoal da casa por isso mas agradeço-te na mesma a disponibilidade e e pode ser que a gente se junte-se outra vez para falar de um novo jogo de Metal Gear no futuro quem sabe nunca sabe ou então pelo menos de outro jogo da Kojima Productions não é Kojima? Mas o que é? estão a trabalhar em princípio pode ser ou pode até ser um filme de Metal Gear e nós ou falámos muito bem ou muito mal daquilo a probabilidade de falar mal é maior que a probabilidade de falar mal mas eu gosto sempre de ser surpreendido não é pela melhor sim 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 e queria agradecer a todos que viram este episódio e fica aqui a decatória ao pessoal do Metal Gear à equipa que queremos um novo Metal Gear a gente sabe que em princípio não vai acontecer tanto pressa mas fica aqui a vontade do novo Metal Gear e agradecer a todos aqueles que assistiram ao podcast e até à próxima tchau tchau tchau